Oi pessoal, então uma dica para essa questão, primeiro de tudo é a gente fazer um esquema, um desenho do que ela está falando, tá? Então veja só, aqui vou desenhar um retângulo, que é a questão disso, né, que a gente tem aí uma área retangular, beleza? Onde a base aqui eu vou chamar de X e a altura eu vou chamar de Y. A questão fala que você tem essas margens aqui, ó, então você vai ter essa margem aqui, que é 25 centímetros, como a área está em metros, eu vou passar isso aqui para centímetros, tá? Então vai ficar 0,25 aqui e aqui ele tem 0,15. E isso aqui você tem essas medidas nos quatro cantos da folha, tá? Eu não vou colocar em tudo para não ficar muito poluído. O que acontece? Sabendo que é a área máxima de impressão, ele quer saber qual vai ser o valor de X e de Y. Tá certo? Ou seja, essa minha área aqui, ó, que eu estou pintando, ela é uma área máxima, tá? E toda vez que a gente fala de máximos e mínimos, se tratando de cálculo, você tem que encontrar uma expressão que você consiga derivar para achar o ponto crítico, tá bom? Então, no nosso caso, pessoal, a gente tem que encontrar alguma expressão aqui que envolva a base e a altura e que a gente consiga derivar para justamente achar esse ponto crítico, tá? Então, aqui, ó, se você parar para pensar um pouco, essa sua expressão é da área em função de X e Y, ela vai ser quem? X menos 0,5. Por quê? Porque 0,25 mais 0,25 vezes Y menos 0,3. Só que essa área está em função de X e de Y, tá? E a gente tem que recorrer a algum artifício para deixar essa área só em função de uma variável. Qual a informação do problema a gente ainda não usou? Veja só, eu não usei essa informação aqui, ó, que é a área de 2 metros quadrados, tá? Sem essa gente desconsiderando as margens, tá? Então, dá uma pausa no vídeo, tenta resolver, para eu tornar o teu problema que tem duas variáveis em uma só. Depois disso, tu vai derivar igual a 0 para achar esse ponto crítico. E aí, tu volta para cá se não conseguir, beleza? Bom, então, aqui a gente tem a área em função de X e Y. E aí, para a gente ter esse problema com uma variável só, a gente vai usar essa outra equação, ó, onde a área, sem considerar aí as margens, é de 2 metros. Ou seja, X, que é a base, Y, que é a altura, é igual a 2. Isso é que me permite isolar uma das variáveis e substituir nessa área. E ela aí vai virar, então, uma área de uma variável só, tá? Então, se a gente pegar essa segunda equação e escrevê-la assim, ó, Y é igual a 2 sobre X, onde, obviamente, esse X tem que ser diferente de 0, e pegar e substituir na área em função de X e Y, vamos ter o quê, ó, que essa área agora, ela só vai ser função de X, porque aí ela vai ficar, ó, X menos 0,5, que a gente já tinha, e 2 sobre X menos 0,3. Aí eu derivo isso aqui igual a 0, tá? Um problema de uma variável. Então, pessoal, vamos lá. Fazendo aqui a distributividade, né, a gente vai ficar com essa área em função de X vai ser o seguinte, ó, X vezes 2 sobre X dá igual a 2, tá? Menos 0,3X menos 1 sobre X mais 0,15, beleza? Bom, essa aqui é a área. Agora eu vou derivar e igualar a 0. Então, derivando a área com relação a X, a gente chega que essa derivada aqui vai ser menos 0,3, derivada de menos 1 sobre X, derivada de 1 sobre X, na verdade, é menos 1 sobre X ao quadrado, como tem esse menos, vai ficar aqui mais 1 sobre X ao quadrado, e como essa área é máxima, a gente vai ter um ponto crítico envolvido. Então, eu igualando agora essa derivada a 0 para achar o ponto crítico, isso aqui implica que 1 sobre X ao quadrado é igual a 0,3. Só que aí perceba que 1 sobre X ao quadrado vai ser igual, então, a 3 sobre 10, ou seja, 3X ao quadrado é igual a 10, e, portanto, X vai ser a raiz quadrada de 10 sobre 3 mais ou menos, tá? Só que eu só vou considerar o valor positivo, visto que, para a gente aqui, esses números são positivos, já que é base e altura, tá? Então, aqui, pessoal, a gente vai ficar com a raiz de 10 sobre a raiz de 3, que, racionalizando, para bater aí com a resposta, a gente vai ser a raiz de 30 sobre 3, beleza? O que implica que, como o Y é 2 sobre X, então, Y vai ser 2 vezes 3 sobre a raiz de 30, né? Que é o inverso aí. Ou seja, o nosso Y vai ser 6 sobre a raiz de 30, que, racionalizando, a gente fica aqui que Y vai ser igual a raiz de 30 sobre 5, tá? Então, a gente fica com a nossa letra E. Bom, pessoal, esse problema, ele trata a respeito de taxas relacionadas, tá? É um tópico que a gente tem de aplicação aí, de cálculo. O que consiste isso? Bom, o nome já diz muita coisa, mas veja bem. Taxas, quando a gente fala de taxas em cálculo, geralmente, a gente vai ter que ter alguma coisa, derivação. Por quê? A derivação, ela nos dá o comportamento do desenvolvimento daquela grandeza, vamos supor, com relação ao tempo. Então, uma bem básica aqui, ó, é a velocidade. O que é a velocidade? A velocidade é uma taxa de variação da evolução do espaço, digamos assim, com relação ao tempo. Então, a taxa de variação do espaço com relação ao tempo, a aceleração, a taxa de variação da velocidade com relação ao tempo, e assim por diante. Então, o problema de taxa relacionada, ele vai procurar a partir de uma taxa. Beleza? Então, isso que consiste, basicamente, esses problemas de taxa relacionada. Só que, como é que a gente pode procurar fazer isso? Isso aqui não é receita de bolo, não, tá? Mas, mais ou menos, vocês podem procurar fazer isso nos problemas. Primeira coisa, galera, é você encontrar uma expressão inicial que trate dessa sua taxa conhecida, tá? Então, expressão da taxa conhecida. Geralmente, a gente vai conseguir essa expressão através de alguma fórmula, tá? Bom, encontrei a expressão. Como é que vamos relacionar ela com a taxa desconhecida? Olha, aí você vai ter que olhar para o problema sobre o ponto de vista geométrico ou algébrico. Beleza? Ou seja, você vai ter lá algum triângulo, alguma equação de elipse ou de hipérbole, algo assim, que você consiga, né, quantificar, mensurar a outra taxa, tá certo? Então, primeira coisa é você encontrar uma expressão para a taxa conhecida e depois você vai olhar esse seu problema sobre o ponto de vista geométrico ou algébrico. Importante dizer que, para essa etapa aqui, é interessante você revisar aqueles tópicos mais fundamentais de geometria, tá? Por exemplo, semelhança de triângulos. Por exemplo, congruência também de triângulos, tá? Por exemplo, equação da reta, equação da elipse, equação da hipérbole, da parábola, ou seja, das cônicas em geral, tá? Beleza. Então, nesse seu problema aqui, galera, eu conheço essa taxa aqui, que se você perceber, é volume sobre o tempo, tá? Ou seja, a derivada do volume com relação ao tempo. Só que, como é que eu vou chegar em uma fórmula para ela? Bom, não é o volume de um cone? Qual o volume de um cone? O volume de um cone é um terço de π raio ao quadrado vezes a altura. A raio da base vezes a altura. Um terço dentro do cilindro cabe em três cones, tá? Então, eu vou chegar na expressão da derivada do volume com relação ao tempo a partir dessa aqui, ó. Então, derivando, a gente vai chegar nessa expressão. Só que, se você perceber, esse seu volume aqui, ele é função tanto de R quanto de H. Como é que a gente faz para esse seu volume ficar em função de uma grandeza só? Por exemplo, só em função da altura, né? Por que em função da altura? Porque ele quer saber qual vai ser a taxa quando a altura for 3, tá? Dica é, como você tem um cone invertido, ou seja, um cone desse tipo aqui, ó, observa esse triângulo retângulo aqui e vê se você consegue relacionar o raio e a altura para substituir na sua expressão de volume e depois derivar em função de uma variável só, tá? Então, dá uma pausa, tenta resolver. Se não conseguir, volta para cá. Bom, então, aqui está a nossa expressão de volume. Só que perceba que seu cone é invertido. Então, você vai ter algo desse tipo aqui, ó, certo? E aí, ó, ele quer saber qual vai ser a taxa em metros por minuto, ou seja, essa taxa aqui, ela está descrevendo a taxa de variação da altura com relação ao tempo quando essa altura for 3, tá? Ou seja, quando você tiver aqui, vamos supor, uma altura igual a 3, ele quer saber qual vai ser essa taxa aqui, ou seja, como é que vai crescer a altura aqui com relação ao tempo, beleza? Então, a gente parte dessa informação aqui. Só que, observe que o seu volume aqui depende de R e de H. Para a gente escrever o volume só em função da altura, para poder derivar em uma variável, observa que a gente tem esse triângulo retângulo aqui, ó, na questão, tá? Então, eu vou colocar ele aqui no cantinho. E aí, observe o seguinte, pessoal. Isso aqui, ó, é justamente o raio da sua questão, que é 2, beleza? Lembra que eu quero relacionar a H e R. Aqui, esse comprimento total é a sua altura, que é 4, tá? Aqui é o raio que você quer determinar, o R minúsculo, e aqui é a sua altura H. Então, por semelhança de triângulos, beleza? Pelo caso aqui, ó, ângulo, ângulo, você tem esse triângulo aqui menorzinho, esse aqui, ó, e você tem o triângulo maior, esse cara aqui todo. Então, por semelhança, eu consigo relacionar H e R de que forma? R está para 2, assim como H está para 4. Ou seja, R é igual a 1 meio vezes H. Então, meu volume agora vai ser como? 1 terço de π, que é 3, R ao quadrado dá 1 quarto, certo? Vezes H ao quadrado, vezes H. Então, meu volume, ele vai ser simplesmente 1 quarto de H ao cubo. Só em função de H ele está agora. E agora, a gente, derivando o volume com relação ao tempo, observa aqui, a tua altura aqui, ó, ela também vai depender do tempo, né? Conforme o tempo vai passando, tu vai preenchendo mais aqui essa tua altura, tá certo? Então, aqui vai ficar 1 quarto vezes 3H ao quadrado, vezes a derivada de H com relação ao tempo. Por que isso? Porque teu H, pessoal, ele é função do tempo. Então, a gente precisa usar a regra da cadeia, tá certo? Deriva a função interna, derivada de H com relação a T vezes a função externa, beleza? Ou seja, pessoal, a derivada do volume com relação ao tempo é igual a 3 quartos de H ao quadrado da derivada de H com relação ao tempo. Observe que a gente tem as duas taxas. Taxa de variação do volume com relação ao tempo e taxa de variação da altura com relação ao tempo. Então, eu estou relacionando uma taxa com outra, um problema de taxa relacionada. Agora, acabou, é só eu substituir os valores. Essa taxa aqui é 2, então vai ser 2 de 3 quartos. A altura que eu estou é 3, ou seja, 3 ao quadrado é 9. E aí, eu vou achar a derivada de H com relação a T, beleza? Então, fazendo aqui essas continhas, a gente chega ao que a derivada de H com relação ao tempo vai ser no valor de 8 sobre 27 avos, tá certo? Ou seja, a gente fica aí com a nossa letra B. Então, pessoal, a questão realmente é isso. É você fazer um diagrama, encontrar uma fórmula inicial com a taxa conhecida, tá? Para você chegar na taxa conhecida, que a gente chegou aqui, na taxa conhecida. Tornar o seu problema de duas variáveis em uma só, que a gente fez a partir de uma visão geométrica aqui de semelhança de triângulos, tá bom?